Qual é a quantidade ideal de repetições para ganhar massa muscular? Quantas repetições você costuma realizar por exercício? 10? 15? 20? Mas qual a quantidade ideal de repetições para ganhar massa muscular? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, continue no vídeo porque iremos tirar todas as suas dúvidas. E já se inscreva no canal para não perder nada. Procure em qualquer academia e você verá pessoas cometendo vários erros de treinamento. Um cara no supino colocando a barra no peito, alguém fazendo roscas com mais movimentos nos quadris do que nos bíceps, outra pessoa fazendo agachamentos de qualquer jeito. Esses erros visuais podem atrapalhar o progresso do seu treinamento com certeza, mas não são a única coisa com a qual você precisa se preocupar. E os erros que você não vê? Nenhum desses erros prejudicará tanto seus esforços de treinamento quanto confundir treinamento pesado com treinamento inteligente. Treinar duro é fácil, mas treinar de forma inteligente deixa você mais perto de seus objetivos. Por exemplo, digamos que você queira construir músculos. Você pode escolher um peso leve e repeti-lo 50 a 60 vezes, ou pegar um peso mais pesado e puxá-lo 10 vezes. Ambos os exemplos são difíceis, mas um método é superior para construir músculos. O esforço é importante, mas tem que ser aplicado corretamente. Para otimizar seu esforço na academia, você precisa entender quais faixas de repetições específicas podem realmente te ajudar a alcançar seus objetivos. Felizmente, os pesquisadores já avaliaram esse assunto. E hoje, vamos mostrar as regras básicas para escolher as repetições corretas por série para suas necessidades de condicionamento físico. Número 1. Se o seu treinamento objetiva o tamanho muscular, a hipertrofia. Se você está treinando para aumentar o tamanho do músculo, escolha um peso no qual você atinja a falha muscular na faixa de 8 a 12 repetições. Em outras palavras, depois das suas séries de aquecimento, que nunca são levadas à falha, você deve selecionar uma carga com a qual possa completar pelo menos 8 repetições, mas não mais que 12. Isso significa que se você puder fazer apenas 6 a 7 repetições, o peso é muito pesado. Então, reduza-o nas séries que se seguirem. Isso também significa que se você pode fazer mais de 12 repetições, mas simplesmente parar em 12, essa não é uma série verdadeira. Uma série verdadeira é aquela em que você vai até a falha, que é o ponto em que não consegue fazer outra repetição com boa forma, por conta própria. Então, dentro da faixa de repetição alvo de 8 a 12, se você pode facilmente fazer mais de 12, coloque mais peso em seu próximo conjunto, para que você esteja falhando na faixa alvo. Claro, a pessoa que está fazendo supino com a barra no peito e aquele que está usando todos os grupos musculares da parte inferior do corpo para levantar um conjunto de pesos, estão usando uma forma. Se você está se exercitando com má forma, o peso provavelmente está muito pesado, independentemente de quando você está falhando. Aprenda e pratique. Escolher a carga certa para seu objetivo de construção muscular, que visa efetivamente as fibras musculares de contração rápida, que são mais propensas a crescer e ficar mais fortes em resposta ao treinamento de resistência, com volume suficiente para estimular o crescimento. No entanto, essas fibras fadigam rapidamente, e é por isso que você não pode levantar um peso muito pesado muitas vezes. Treine como um fisiculturista. Se você deseja maximizar o tamanho muscular, lute por 8 a 12 repetições por série em média e escolha movimentos multiarticulares, como supino, agachamento, barra, remada curvada e levantamento terra, que recrutam mais massa muscular total do que os movimentos uniarticulares, permitindo assim que você levante pesos mais pesados. Acerte o músculo-alvo de vários ângulos com alto volume, em séries e repetições, para estimular o crescimento. Em geral, seus períodos de descanso devem estar na faixa de 1 a 2 minutos. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo, e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação, e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado. Número 2 Se o seu objetivo é o treinamento de força, ao escolher um peso no qual você pode fazer apenas 8 a 12 repetições, aumenta os músculos, mas também aumenta a força sem dúvida. Mas esse peso não é ideal para a construção muscular. Ao se concentrar em maximizar sua força, você deseja treinar com cargas ainda mais pesadas, aquelas que você pode levantar por apenas 1 a 6 repetições. Esses pesos muito pesados fornecem o estímulo necessário para crescer mais forte. Na verdade, é assim que os maiores e mais fortes homens e mulheres do mundo treinam, especialmente levantadores de peso. Eles jogam peso sobre humanos em competições, e você pode apostar que praticam de maneira semelhante. Número 3 Para criar resistência muscular Resistência significa encorajar e treinar seus músculos para funcionar por um longo período de tempo. Isso significa fazer muitas repetições. As pessoas que visam a resistência muscular visam uma faixa de 12 a 20 repetições. Obviamente, você não será capaz de levantar grandes quantidades de peso por mais de 20 repetições, então estará levantando cargas mais leves. Além disso, porque você está visando melhorias de resistência, você deseja diminuir a quantidade de descanso entre as séries, 30 segundos a 1 minuto. Se você é um corredor ou ciclista, o treinamento de força com repetições mais altas pode ajudar seus músculos a desenvolver mais resistência. Quantas repetições você deve fazer? Essa é a pergunta que não quer calar. A maioria desses indivíduos não treinam o tempo todo, no entanto. Eles alternam períodos de alta intensidade e treinamento pesado com períodos de baixa intensidade para salvar as articulações, reduzir o risco de lesões e atingir o pico no momento certo para a repetição. Então, eles normalmente seguem um programa periodizado de 12 a 16 semanas, que se torna progressivamente mais pesado. Isso significa fazer séries de 5 repetições, 3 e finalmente 2 e 1. O treinador de força também visa as fibras de contração rápida. Seu foco não é apenas construir e fortalecer as próprias fibras musculares, mas também treinar o sistema nervoso. Treine como um atleta de força. Os treinadores de força diferem dos fisiculturistas, pois geralmente evitam fazer séries até a falha muscular, o que pode afetar adversamente o sistema nervoso. Os períodos de descanso entre as séries para os levantadores principais são bastante longos, até 3 a 5 minutos, para que a recuperação incompleta não iniba as séries seguintes. Após o exercício multiarticular principal, movimentos adicionais são incluídos para fortalecer os elos fracos na execução do levantamento principal. Treinamento para resistência muscular. Seus músculos podem estar ficando tão grandes ou tão fortes quanto possível. Mas nem todo mundo quer perseguir esse objetivo. O exemplo clássico do corredor de maratona, que corre em um ritmo constante por mais de 20 quilômetros, é voltado para melhorar a resistência muscular. Na academia, isso se traduz em usar uma carga mais leve para 15 ou mais repetições. O treinamento de baixa intensidade é normalmente considerado exercício aeróbico, uma vez que o oxigênio desempenha um papel fundamental na energia ou produção. Isso permite que você mantenha seu nível de atividade por um longo período de tempo. Esse processo de energia ocorre principalmente nas fibras musculares de contração lenta. Então, realizar treinamento de baixa intensidade e alta repetição constrói os mecanismos dentro da célula muscular que a tornam mais eficiente em termos aeróbicos. Esse tipo de treinamento aumenta a resistência do músculo sem necessariamente aumentar o tamanho do músculo em si. Atletas aeróbicos altamente treinados podem fazer muitas repetições por longos períodos de tempo sem cansar. Mas normalmente você não verá o corpo de um velocista em um corredor de maratona. Concentrar-se na resistência muscular significa escolher pesos bastante leves que podem ser feitos por 15 a 20 repetições ou mais. Treine como um atleta de resistência. A maioria dos esportes de resistência não é baseada em academia, por isso é difícil duplicar seus movimentos com pesos. Exercícios multiarticulares de baixo peso ou alta repetição para a parte inferior do corpo e até mesmo levantamentos olímpicos podem ser feitos para melhorar a resistência muscular, desde que a forma nunca seja comprometida em um esforço para manter uma série em andamento. Os períodos de descanso devem ser mantidos bem curtos, já que a ingestão de oxigênio e a remoção do ácido lático não devem ser fatores limitantes durante o exercício. A relação entre repetições e peso. Descobrir quantas repetições você deve fazer também informa quanto peso você deve levantar. Os dois estão inseparavelmente ligados. Se você plotar um gráfico, descobriria uma relação inversa, quase linear, entre os dois. Adicione mais peso e poderá fazer menos repetições. Com peso mais leve, você pode fazer mais repetições. É possível se surpreender quando treinamos com um novo parceiro que está preso a um certo esquema de peso e repetição. Digamos supino com halteres, com 80 quilos para 8 repetições. Diríamos para pegar 90 quilos. E ele vai responder, não posso fazer isso. Bem, sim, ele pode. Mas não para 8 repetições. Invariavelmente, ele lidará com os 90 quilos. E com esse novo senso de força, até mesmo conseguirá levantar 95 ou até mesmo 100. Você não precisa treinar uma série de repetições o tempo todo. Você pode começar um treino com um exercício composto pesado para 5 séries de 5 repetições. Para se concentrar na construção muscular, você pode seguir isso com alguns exercícios na faixa de 8 a 12. Para terminar o treino, você pode até usar suas reservas de contração lenta e terminar a sessão com um exercício de isolamento na faixa de 15 a 20 repetições. Com o tempo, você entenderá sua curva de força pessoal e a relação entre peso e repetições para cada exercício que fizer. Anotar seus números em um diário vai ajudar você a acompanhar suas repetições e pesos usados. Isso é importante, porque conforme você vai ficando mais forte, você vai querer levantar mais peso conforme você fica mais forte. Você vai querer levantar mais peso na mesma faixa de repetições. Ao construir músculos, uma vez que você pode fazer mais de 12 repetições em um levantamento central, é hora de aumentar a resistência em cerca de 5 a 10%. O peso que você escolher ao longo de sua curva de força deve corresponder ao número de repetições que deseja alcançar, o que corresponde aos seus objetivos de treinamento. Nesse sentido, seus treinos nunca devem ser aleatórios, onde você apenas pega qualquer peso antigo. Existe um peso ideal e um número ideal de repetições que você deve fazer. Só depende de qual objetivo você quer priorizar. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Como construir uma rotina de treino Agora que você se educou sobre como seus objetivos específicos influenciam o número de repetições por série e o que realmente são as séries, você pode criar seu programa de exercícios com base nessas informações. Para recapitular, tente fazer de 3 a 5 séries nos seguintes intervalos de repetições por exercício com base em seus objetivos. Resistência 12 repetições por série Hipertrofia Os músculos maiores Resistência 12 repetições por série 6 a 12 repetições por série E força O músculo denso e poderoso 1 a 5 repetições por série Dois pontos que merecem destaque Um estudo recente mostrou que um peso maior para poucas repetições criou mais massa muscular do que um volume maior peso menor para mais repetições Estudos mostram que os exercícios de treinamento com peso corporal podem construir músculos, mas requerem um grande número de séries por repetição e forçar a pessoa até a falha absoluta O que significa, estudos sugerem, direcionar o peso mais pesado com menos repetições para grandes levantamentos, como agachamentos e levantamento terra para construir músculos, enquanto visam altas repetições até a falha absoluta com exercícios de peso corporal para a construção muscular Apenas lembre-se de descansar o suficiente entre as séries para não cansar muito o sistema nervoso central Em resumo, quantidade ideal de repetições Hipertrofia O aumento do tamanho muscular 8 a 12 repetições por série Força O aumento da força muscular 1 a 6 repetições por série Resistência muscular 12 a 20 repetições por série Relação entre repetições e peso Existe uma relação inversa entre repetições e peso Aumentar o tamanho significa diminuir as repetições e vice-versa Dicas para criar uma rotina de treino Faça de 3 a 5 séries por exercício Escolha o peso e as repetições de acordo com seu objetivo Descanse o suficiente entre as séries Exemplos de treino Treino para hipertrofia Agachamento com 8 repetições por série Seguido de exercícios de peso corporal com 15 repetições por série Treino para força Levantamento terra com 5 repetições por série Seguido de exercícios de isolamento com 10 repetições por série Qual é o seu objetivo atual E quantas séries de cada exercício você costuma fazer Conta pra gente nos comentários E quantos comentários